Assim que eu luto minhas guerras 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 Assim que você luta as suas guerras Você não está sozinho Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti, Jesus Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti, Jesus Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti, Jesus Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras Minhas guerras Assim que eu luto 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 minhas guerras Diga, diga! Parece que estou secado, mas sou guardado por Jesus Parece que estou secado, mas sou guardado por Jesus Cante, cante, cante com fé Parece que estou secado, mas sou guardado por Jesus Parece que estou secado, mas sou guardado por Jesus Assim que eu luto minhas guerras 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 Dê o melhor das suas palmas nessa manhã Dê o melhor das suas palmas